O Repórter 10 agora se encontra aqui na BR-343, mais um homicídio da capital, as informações aqui da polícia, é que o rapaz vinha nessa motocicleta e aí ele foi acompanhado por dois motoqueiros, aí ele foi alvejado aqui, os policiais já aqui, o pessoal da perícia, e aí ele desceu correndo, caiu ali a 30 metros, e aí vem a óbita, aqui já os policiais, aqui a gente vê já os policiais da Polícia Rodoviária Federal já aqui no local, a perícia, aqui os policiais, aqui a motocicleta dele, uma 300 preta, aqui o perito no local, a delegacia de homicídio, já o pessoal da perícia criminal, é, a gente vai tentar conversar com os policiais pra saber se alguém sabe como foi realmente esse rapaz aí já, pelas informações da polícia, é, já tem passagem já no mundo do crime. Nós deslocamos pra cá, verificamos se tratar de um elemento já do mundo do crime, conhecido como Tiago, de nome Tiago, mas conhecido segundo o irmão dele como Chapa Quente. Vulgo Chapa Quente. É um elemento que já é envolvido como um tráfico, assalto, né, as informações que nós colhemos aqui é que ele, inclusive, já fez assalto, já tinha, havia sido preso na custódia, e, com certeza, por conta dessa vida dele desregrada, esse homicídio aconteceu provavelmente por desafeto, com certeza por desafeto dele. É um elemento que, segundo a informação, já residiu em São Paulo, e também envolvido, talvez, até com o PCC, pelas informações que a gente colheu. O próprio irmão dele relatou que ele era do PCC. Exatamente. O irmão dele falou pro senhor, não é o senhor que tá... O irmão dele foi que relatou pra gente. O irmão dele mora em São Paulo. O irmão dele morava em São Paulo, ambos moravam em São Paulo, a família toda, eles vieram pra cá uns 5 anos atrás, e lá ele era envolvido com tráfico, e a gente não descarta, pode, já que ele tinha envolvimento lá, ele pode muito bem, esses adversários dele lá em São Paulo, pode ter vindo aqui, pode ter contato aqui também, e ter ativado os contatos aqui pra fazer esse... praticar esse homicídio contra ele. Pelas informações que o irmão passou, deu muito conselho pra ele sair do mundo da droga. É uma porta sem saída, né, Major? É, inclusive ele relatou que a família toda já tinha... já tinha tentado levá-lo para a religião evangélica, né, pra conduzi-lo pra se tornar um evangélico, e parece que ele iniciou e tal, mas não deu certo, por conta já da vida dele, dos antecedentes dele, e ele voltou a delinquir. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.